Olá, você sabe qual a diferença entre site e domínio? Essa é uma dúvida muito comum, especialmente entre os iniciantes, aqueles que estão começando a aprender um pouco mais sobre sites e sobre domínios e acabam confundindo esses termos. E para você não errar, vamos entender como funciona. O domínio é o endereço do seu site, ou seja, o endereço que a pessoa vai digitar no navegador para acessar o conteúdo do seu site. Por exemplo, Apple.com.br, Google.com, Microsoft.com.br e Conectado.com.br. É uma combinação entre o nome e uma extensão. O nome seria a palavra, pode ser a sua marca, o seu nome e a extensão .com, .com.br. Onde você consegue um domínio? Através de um provedor de registro de domínios ou através de um provedor de hospedagem. Praticamente todo provedor de hospedagem oferece o serviço de registro de domínio. Se você acessar o Google e pesquisar registro de domínio, você vai encontrar diversas opções, diversas ofertas e vários valores também. O preço não é tabelado, então você pode escolher de acordo com a sua preferência. Quando você registra o domínio, automaticamente você tem um site e um plano de hospedagem? Não, o domínio é apenas o endereço, como eu mencionei. O site é o conteúdo em si, as páginas, os textos, os áudios, os vídeos. O site pode ser construído através de uma plataforma como o WordPress, o Joomla, o Drupal ou você pode criar com uma linguagem, o HTML, o CSS, JavaScript, PHP, entre outras. A forma de você construir o site e como você vai fazer isso vai depender do que você precisa e dos conhecimentos que você tem. Quanto mais complexo, mais recursos exigir, obviamente você vai ter mais conhecimento, você tem que aprender mais sobre o processo de criação de um site. Por outro lado, para você criar um site simples para a sua empresa, um blog para você começar a postar conteúdo, não é necessário que você vire um programador. Com alguns cursos você encontra aqui no próprio canal do E-Conectado o nosso treinamento gratuito de WordPress, você aprende todo o essencial desde o processo de instalação do sistema, as configurações e a criar os seus primeiros posts e páginas. Talvez antes de você começar a comprar um domínio, assinar um plano de hospedagem, vale a pena você dar uma olhada no treinamento e ver se é realmente isso que você quer, é gratuito, é só você clicar e começar a assistir as aulas. O link eu vou responder, vou comentar rapidamente aqui também para não ficar muito vago, você que está assistindo o vídeo vai aprender. A hospedagem de site é o local onde você vai armazenar as suas informações, os arquivos que eu comentei, as imagens, os vídeos e todo o conteúdo do seu site. Com os recursos da hospedagem você também tem direito a acessar e criar contas de e-mail, por exemplo, atendimento arroba sua marca ponto com, contato arroba seu nome ponto com ponto br, assim você deixa o atendimento da sua marca, da sua empresa mais profissional. Então, para a gente resumir, o que é o domínio? É o endereço do seu site. O que é o site em si? É o conteúdo que as pessoas vão acessar, vão visualizar e vão interagir, vão clicar e vão navegar através das páginas. E a hospedagem? É o local onde você vai armazenar essas informações, bem simples, não é? Agora é com você, continue aprendendo, acessa o treinamento que eu recomendei, é gratuito, eu repito mais uma vez, não tem que pagar nada, não tem que fazer nenhum cadastro, é só clicar aqui no link. Nas primeiras aulas você vai aprender um pouco mais sobre domínio, hospedagem, a diferença entre os planos, alguns termos que são utilizados e depois você aprende o que é WordPress, como fazer a instalação, as configurações essenciais e como criar os seus primeiros posts e páginas. Te espero nas aulas, obrigado e até o próximo vídeo.